Oi gente, começando esse vídeo aqui com vocês, ó, estamos na estrada, chovendo e tá engarrafado. O mozão chegou do serviço e já me pegou direto, ó, nem comeu, nem fez nada. E olha aqui, viver de dieta é isso aqui, ó, você sair com um pote de uva no carro pra ir comendo e não comer besteira. Só que mais tarde vamos fazer o que, amor? Pizzaria. Rodízio. Ai, por isso que eu tô aqui só na uva, né, pra não abusar. Só pra comer alguma coisa diferente, tem que comer uma vez só no dia. Que exemplo. Que exemplo. Que exemplo, tá dando. Mandou. Ó, pelo menos, amor, tô sendo sincera. Pior se eu falasse pro pessoal que eu passo o dia todo comendo só coisa saudável, não? Ah, é. Ah, gente, deixa, hoje é sexta-feira. Hoje pode. Ó, agora andou. É a obra que tá aqui. É, é verdade, tem uma obra ali. E é isso, bora começar esse dia. Ó, agora andou. Tchau. Tchau. Já chegamos em casa. E nós compramos esse Vé da Porta. Tem tamanho de 80cm. E é assim, tá vendo? Ele tem um material, tipo, como se fosse um... Um courozinho. Eu não sei explicar, não. Uma lona. E aí o Beto pegou um marrom e um preto. Um é pra cozinha e o outro é aqui pra sala. Eu queria cinza, uma cor bem neutra. Essas duas eram únicas cores que tinham. Custou 10 reais cada um. E ele é bem prático de colocar, porque é só ir enfiando aqui, ó. Mas tem que ter cuidado pra não rasgar. Como eu tô com uma mão só, acho que eu vou enfiar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu não vou conseguir enfiar sozinha, ó. Tá vendo? Então vai encaixando aqui. E isso vai ajudar. Vai ajudar? O Beto vai ajudar aqui, gente. E... Ainda mais, tem que ter cuidado pra não rasgar. É, porque ele tá bem... Porque tem portas que pode ser mais apertadinho embaixo, né? Esse tá bem apertado, ó. Não tá entrando, não? Ai, gente, tá meio complicado, ó. Acho que vai. Tomara que dê o tamanho da porta também, né? Isso vai ajudar muito, porque aqui em casa tá entrando muito bicho. Mas os dois são iguais, amor. Não, às vezes a largura... Acho que eu vou ter que puxar de um lado e você do outro. Galera, eu já volto já rapidinho, tá? Pronto, ó. Já colocamos na hora de fechar. Olha como vai aguardar bem. Ó. Deixa eu mostrar aqui pela parte de fora. Ó, tá vendo? Agora a gente vai colocar lá o da cozinha. Esse da porta da cozinha é mais fácil. Pronto, galera. Olha como ficou bom. Ficou bom, né? Tô doida pra pintar essa porta aqui, mas são coisas que a gente vai deixando pra lá, né? Porque tem outras prioridades. Incomoda, mas no final, quando a gente vê que tem outras prioridades, não incomoda tanto assim. Mas ficou bom, ó. Tá vedando bem. Decidi fazer por mim o que ninguém pode fazer. Vou começar a correr e caminhar aqui no condomínio. Então, vou agora mesmo, gente. Eu poderia ir mais cedo. Acho que já são umas oito e pouca da manhã. Eu gostaria de ir de manhã, né? Assim que eu acordei, porque geralmente eu acordo sete horas, enfim. Mas é um monte de coisa pra fazer. Já comi um ovinho também, né? Coloquei até lá no Instagram. Pra quem não me acompanha, vai lá no Instagram. A gente me segue lá que eu mostro a minha rotina, tá? Comi um ovo agora pela manhã. Já peguei a água, a pochete, né? Pra colocar chave, uma toalhinha pra secar o rosto. O tênis. Meu tênis tá descolando, ó. Cadê? Dá pra ver? Tá abrindo ali, ó. Ó, tá sem a sola. E o mosquito tá me comendo aqui. E é isso. Mas eu vou assim mesmo até ele terminar de arrebentar. Depois eu providencio o outro. Gente, só estou mostrando isso aqui pra incentivar vocês, viu? Então, não importa a hora que for. Deu vontade? Pegue as coisas e vai. Não deixa pra amanhã. Então, eu vou lá agora correr um pouquinho. Tô pretendendo também voltar a patinar com frequência. Todo dia um pouquinho. Aqui na praça, perto de casa. E é isso, gente. Fui. E é isso, gente. E é isso, gente. No vídeo anterior, eu falei pra vocês que eu queria muito uma saída de praia, né? Que fosse fresquinha. E olha só essa que eu encontrei, gente. Por 20 reais. Eu só não sei o nome da loja, porque como me levaram até lá, né? Eu entrei numa loja e saí em outra. Eu entrei numa loja e saí em outra. Eu não sei. Mas fica lá na região dos lagos. 20 reais, gente. Eu achei muito em conta. E o modelo também, ó. Muito bonito. Toda furadinha, fresquinha. Olha que legal. Até pendurei aqui na árvore, porque fica mais fácil de mostrar pra vocês, né? Ela é de manga comprida. Aí tinha preto, rosa, branco. Eu peguei o branco, que é o neutro que dá pra combinar com tudo, né? E entrando em outra loja lá, que eu também não sei qual é. E aí eu achei esse tênis aqui, ó. Por 40 reais da Beira Rio. Que é uma réplica, né? Enfim. Tomara que dure bastante. Porque como não tinha um tênis preto, assim, básico, né? Pra usar com short, alguma coisa assim. Aí eu gostei bastante desse. E o bacana também é que ele é todo de plástico, tá vendo o modelo? Ó. Ele é todo de plástico, acabamento também. Então se pegar chuva, não vai molhar por dentro, né? Porque ele não é de tecido, ó. Embora eu não tenha nenhum tênis, nem de tecido eu tenho mais. Só o da academia que também tá rasgando. Eu gostei bastante. Pós-treino, vou preparar aqui o almoço. Vou fazer brócolis pra mim. O Beto não é muito chegado. Se tiver até bem temperadinho, ele até come. Eu vou colocar um pouquinho no prato dele também. Mas olha só. Eu tirei aqui já a minha marmita. Já deixei na parte de baixo da geladeira, né? Ó. Aí tem purê de batata, um pouquinho de purê de abóbora, frango desfiado, quiabo e cenoura. E aí eu vou colocar esse daqui junto pra comer. Então esse daqui eu vou preparar agora. Vou fazer um arroz também fresquinho. Só que eu não vou comer o arroz. Vou fazer pro Beto. E aqui também já tirei pra ele um franguinho que eu já tinha feito. Temperado. Tá tudo pronto. É só misturar o creme de leite. Vou fazer o estrogonofe pra ele. Ó, tá vendo? Tá tudo prontinho. Aí eu vou colocar o creme de leite. Vou fazer o arroz. E na hora que ele chegar eu só boto a batata palha. E o meu eu vou comer isso daqui com isso daqui. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só, eu lavo meu brócolis assim Eu não sei se vocês fazem isso Mas é o jeito que eu sempre faço Por isso que eu sou chata de comer até legumes na rua, tá? Porque eu não sei como foi lavado, como foi feito Enfim, gente, é uma coisa minha Eu sou realmente muito chata com alimentos O que eu faço? Eu pego o brócolis, corto ele em pedacinhos Olho tudo, né? Depois disso eu lavo em água corrente Deixa escorrer bastante, sacudo, sacudo pra ver se não tem nada Arregaço assim, ó Essas partes assim, vou olhando por dentro E aí depois eu pego um bolo transparente Essa tigela aqui que eu gosto porque ela é transparente Então eu consigo ver todo o resíduo que fica aqui na parte de baixo da água E aí eu coloco o sal e vinagre Porque o sal tem algum benefício que eu não sei explicar Que ele expulsa os bichos de dentro Eu faço isso com alguns alimentos e sempre dá certo E também o vinagre que ele é pra limpeza, né? Existe um vidrinho com líquido que ele é próprio pra lavar verduras Essas coisas eu não tenho aqui Na verdade eu até sempre esqueço de comprar ele Eu não tenho o costume de achar no mercado que eu sempre vou E aí o que eu faço também? Eu tenho água sanitária aqui na cozinha Que fica nesse borrifador Que eu só uso pra alimentos Foi indicado pela minha nutricionista também Então eu sempre venho e espirro um pouquinho na água Não fica com gosto, tá? Aí eu deixo aqui um pouquinho de molho Enquanto isso eu tô passando uma água aqui morna Então eu retiro desse daqui Transiro pra outro bowl E jogo essa água morna e deixo mais um minutinho Eu vou lavar esse daqui de novo Vou retirar essa água daqui e jogar essa água morna pra deixar de molho Essa primeira água aqui eu vou jogar fora Eu queria mostrar pra vocês Mas graças a Deus esse hoje tá mais limpinho Não tem tanta coisa não Só tem duas minhoquinhas lá embaixo Mas eu acho que vocês não vão conseguir ver Bem pequenininha E aí você acaba comendo isso sem você saber Né? Porque você não vê Então agora eu vou jogar essa água fora Vou botar aqui de novo de molho na água morna E acabou E depois é só cozinhar Olha aqui na parte de baixo Não sei se vocês vão conseguir ver Acho que ainda não dá pra ver, né? Mas eu gosto de usar o transparente por isso, ó Eu tô levantando aqui, ó A gente consegue ver em todos os lados O que tem e o que não tem no fundo, ó E aí E aí Muito prático, né? Já estava pronto. Aí agora só misturei aqui com o creme de leite. Troquei a panela, gente, porque aquela ficou muito pequena pra mexer. Ó, agora falta só o arroz. Estou cozinhando o brócolis a vapor na água do arroz, ó, tá vendo? Aí eu tampo aqui, coloco esse escorredor aqui de inox, eu acho, né? Nem sei qual material disso aqui, mas enfim, ó, o arroz tá cozinhando aqui, ó, eu deixo assim. Aí eu aproveito um fogo só pra cozinhar os dois. O Beto acabou de chegar e trouxe pra mim já, gente, minhas frutas, minhas coisas. Ele mesmo que vai lá e compra, né? Ele me incentiva bastante. E aí eu vou fazer o mesmo processo que eu mostrei no outro vídeo pra quem assistiu, né? Já guarda as uvas tudo no potinho tirado desse miolo aqui, né? Deixo tudo separadinho. A melancia também eu corto tudo em pedaços, já deixo tudo no pote. Eu mostrei isso pra vocês, né? E aí eu já vou cortar o kiwi também pra comer já os pedacinhos. Mesma coisa eu faço com manga com tudo. Com promilho, batata doce também e ameixa. Aí quando ele é assim que ele chega com tudo, pra não me dar preguiça de fazer ou principalmente comer, eu já separo, já corto, já deixo tudo nos potes que nem eu sempre mostro pra vocês. E uma dica muito importante, gente, quem realmente estiver focado e pegando as minhas dicas tem dado muito certo comigo, tá? Coloca o seu celular para despertar de uma em uma hora, meia a meia hora, o tempo que você achar necessário. O meu desperta de uma em uma hora, começa às dez e termina às sete da noite. Começa às dez da manhã e termina às sete da noite. Cada uma hora que desperta, eu tomo um copo de 500ml de água. Então isso sacia a minha fome e a água tem os seus benefícios. Então eu acho muito importante você lembrar de tomar água não somente se você tiver sede, mas sim porque você tem que consumir uma quantidade mínima aí de água por dia, né? Então eu tomo um copo de 500ml, você pode botar copo de 300ml, 200ml, o que você achar melhor. Como é de uma em uma hora, eu tomo de 500ml. Gente, sabe esses saquinhos aqui, ó, que a gente retira das verduras? Muita gente joga fora. Eu reaproveito, tá? Como esses daqui, eles já vêm sujos, né? Porque a fruta vem suja, enfim. Eu não gosto de reaproveitar pra alimentos, porque os alimentos eu compro aquele rolo, né? Então reaproveito isso daqui pra colocar no saco, no lixo do banheiro. E aí eu coloco um por dentro do outro, vou mostrar pra vocês como é que fica. E fica bem prático. Pra colocar no lixo do banheiro eu sempre reaproveito. Ou na lixeira da cozinha, quem tiver, né? Eu uso na do banheiro. Eu coloco um saquinho, aí eu venho com o outro e coloco aqui, ó. Por ele ser fino, fica fácil fazer isso. Ó, e já tem dois sacos aqui. Aí eu vou e coloco o terceiro. Ó. Aí depois é só ajeitar, colocando um saquinho aqui pra dentro. Olha, fica bem direitinho, porque quando é sacola normal, fica grossa aqui, né? Tem a aba, fica grosso. E esses saquinhos não. Então eu gosto de reaproveitar, ó. Tô aproveitando pra lavar o banheiro, então eu deixei tudo de molho. E vou passar a bombril seco aqui também pra dar um brilho nessa lixeira aqui. E ainda vou encarar esse banheiro aqui pra lavar, gente. Tá tudo de molho ainda. Ó, bombril seco. Tá vendo como tá sem brilho, ó? Vou passar, peraí. Com uma mão só é ruim, gente. Deixa eu tentar passar com uma mão só aqui. Olha como melhorou bastante. Por ela ser bem velhinha, ela já não brilha tanto, né? E do nada o tempo mudou. Olha isso. Como tá ficando escuro, gente. Vai cair uma chuva, viu? Tá até trovejando já. Deixa eu mostrar o lado daqui pra vocês. Ó, lá tá claro. Mas quando vem pra cá, olha como já tá carregado aqui. Finalizei a mesa de hoje. Só falta só a comida mesmo, né? E olha que lindo, gente. Coloquei esse prato aqui preto. Lá daqui cerâmica. Olha. Quando chegou, eu mostrei pra vocês, né? No vídeo de recebidos de lá. Muita peça linda. Muita coisa linda. Aí também estou usando aqui esse jogo americano. Lá da Decora Ana. Que é maravilhoso. Ele tem um detalhe de fundo do mar. Tem peixes. Tem estrela do mar. Muita coisa linda. Aí fiz essa composição de azul com preto. Esse porta guardanapo também. É da Decora Ana. Olha como é lindo. Pus a taça azul. E os talheres. Que tem também esse material aqui. Pra combinar com isso daqui, ó. Bom, gente. Já eu coloquei o almoço aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá um pouco escuro aqui porque tá nublado, tá? Daqui a pouco vai cair uma chuva, hein? Ó, o meu tem purê de abóbora. Franguinho. Tem brócolis. E salada, tá? O do Beto eu fiz aqui tipo um estrogonofezinho, só que com frango desfiado. Porque eu cozinhei muito. Batata e bastante salada. E também fiz um molho especial. Que é esse molho que ele tá colocando aqui. Que eu já vou mostrar pra vocês o que que eu coloquei dentro. E essa é a nossa mesa. Faltou só o suco, né, amor? Vou lá pegar o suco. Pra gente almoçar. Mostra o molho pra cá, amor. Pra o pessoal ver. Ó, tá vendo? Eu coloquei nesse... Eu esqueço o nome disso aqui? Um pote, né? É, esse potinho aqui que o pessoal usa pra molho, né? Pra ketchup, maonete, essas coisas. Aí eu coloquei azeite, alho, pimenta do reino, vários temperinhos assim, orégano. Misturei tudo que você mais gosta. E aí fiz esse molhinho. Você pode sempre só repondo o azeite, tá? Porque esse molho sempre vai estar por aí. E é só comer. É muito gostoso. E é isso, gente. A gente vai almoçar aqui agora. Mozinho, pode finalizar pra mim? Como? Dando tchau pro pessoal, é. Falando se tá bom. Muito bom. Delícia. Tá delícia? Pode seguir lá, hein? Isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Eu vou almoçar também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que eu fiz com muito carinho desde manhã, né? E querer mostrar também essa refeição pra incentivar vocês. Que realmente eu tô pegando pesado, gente. Final de semana eu chutei o balde, comi um monte de besteira. Mas a partir de hoje eu já retornei. Hoje é segunda-feira e eu quero postar esse vídeo pra vocês hoje mesmo. Vou editar agora. E eu já já libero pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!